que legal, obrigado, obrigado manda também um abraço também pra turma da TGT ó, verdade toda turma que tem que voltar inclusive o boleto aí fazer vamos jogar no controle mesmo vocês estão correndo ainda de GT7 ainda? vamos, vai, o campeonato vai começar em breve já tá sendo desenhado, acho que em duas semanas começa, hein? você vai entrar, Carioca? entra, Carioca, deixa eu te falar não, deixa eu te falar Carioca, deixa eu te falar tem a turma, entra a minha turma Fungku, é a turma que anda lá atrás é verdade é o nome da categoria dela, Fungku é a turma que anda lá atrás só que é o seguinte a primeira coisa que eu fiz com os bacanas me chamaram de Meteoro da Paixão já passou varado nossa, eu passei varado mas a gente lá no fundo a gente se entende ele tem uma técnica também o cara vai parar no boxe pra fazer abastecimento não tem mais gasolina ele põe do lado pra não deixar o cara entrar também aí termina a gasolina do outro é menos um esse é o estilo de corrida o Cezinha é um filho da mão sabe o que acontece esses cornos? o pai empurrava ele quando ele era pequeno o Cezinha é lazarento é, lazarento esses cornos aqui, bola o que que acontece com esses cornos? eles ficam no GT7 lá eles ficam pode tirar, pode tirar 18 horas por dia aí você começa bem aí já dá 3 dias os caras estão 1 segundo e meio por volta mais rápido sabe como é que eu entro no campeonato? os caras fazem o calendário do campeonato falam, ó, tem corrida amanhã tá bom eu entro 2 horas antes compro o carro falei, cara, não tenho tempo ele dá 3 voltas na pista só pra saber pra que lado pra saber que lado eu tenho que ir aí é o meteoro da paixão bola, bola eu vou entrar com o Cezinha entra comigo não bater em todo mundo foda-se bola, vou jogar real os caras não brincam eu sei, caralho eu sei, pô só pra você ter uma noção em off não vou contar quem obviamente, quando sou otário mas eu falei, caralho, velho tinha uns caras que dava pau coloca, dava pau eu andava ali no intermediário já deu nome, hein? já Marcelo Coloca foi ele que me colocou Marcelo Coloca toma pau do cariol marreco marreco meu pato meu pato ele sabe, ele sabe ele sabe só que aí acontece o seguinte aí teve uma das pessoas que não foi ele, obviamente que falou assim caralho, o que que tá vendo que a galera tá muito absurda? ah, contrataram um cara pra dar curso é mesmo? é o Bonnelli é o Bonnelli é o melhor dos pilotos do mundo é o melhor brasileiro é o melhor da nossa equipe não, mas ele faz curso pra todo mundo tá o cara vai levando em casa ele faz o curso agora, se ele não quiser fazer não faz o curso não, mas pra brincar não é pra ser real não, brincar sou eu Cezinho que jogamos no controle isso é pra brincar ah, eu jogo às vezes no volante mas até porque eu nem volante tenho não é aquele aí teve um dia que ele falou que ele falou bem tem que montar no sofá é que nem eu não, eu tenho um fixo, mas eu tenho que montar também montar e desmontar então, com essa preguiça dele de montar e desmontar ele foi lá em casa correndo o meu eu falei, tá bom corre aí, senta na alcoolpite mas não mudou nada o resultado foi o mesmo nós temos que montar um desse cara, em casa olha esse sim olha esse do caralho esse também é bacana você sabe que é esse é um simulador italiano cara, quase que eu trouxe pra pôr na loja que eu tinha aberto ali, a gente ia trazer pra colocar lá esse simulador é show vai apanhar em casa vai apanhar em casa ele vai pegar a scooter e fazer dois mil quilômetros apanhar de scooter vai vou dar uma volta de bairro banhei com a mulher eu não quero dar café ribeirão piada, piada, piada piada, piada, piada mas porra bom saber a gente corre, gente tem um grupo eu corria, né de Gran Turismo equipe, o nome da equipe é TGT TGT e transmite no Youtube transmitindo no Youtube as corridas bacanas você sabe que eu transmitia no meu canal de Facebook é mesmo 30 mil pessoas caraca nós vamos entrar, Cezinha vamos entrar pra vacalhar não, vamos bola vou lá companheiro de equipe assinando um contrato eu e ele eu vou com vocês 3 vamos com vocês mas eu sou Lourenço vou correr de Lourenço tá bom Lourenço Lourenço não Lourenço mudou é o logo novo é novo então agora mas é o Lourenço ou Lourenço o Italiano e o Português é espanhol não tem nenhum espanhol nem italiano mas o nome Lourenço é italiano italiano ou espanhol não, mas peraí o DCDC do nome Lourenço onde é? o que eu sei? o Lourenço é espanhol Lourenço Jorge Lourenço é espanhol o cara é mas o nome é italiano Lourenço 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 tem a relação